Bom dia, pessoal. Ontem, os servidores públicos municipais se reuniram em frente à Prefeitura para reivindicar o aumento nos seus salários. Infelizmente, a Prefeitura, o prefeito do PT, anda disseminando que não haverá aumento ou, se houver o aumento, será ínfimo. E a gente sabe que o aumento real, a inflação, no mínimo teria que ser de 8,7, que corresponde à inflação oficial. Mas o prefeito não vai chegar nem perto disso. Isso pode ser um truque que ele já utilizou quando mandou um IPTO, um aumento absurdo, e aí cortou pela metade. Mesmo assim, continuou sendo um aumento absurdo. Esse truque, prefeito, as pessoas não vão cair. Então, se você aparecer com algo em torno de 3% a 5% de aumento, isso não vai dar nem a reposição salarial, porque a reposição tem que ser feita em cima da inflação. Você teria que dar um aumento muito maior, prefeito. Essas pessoas estão trabalhando 10, 20, 30 anos se dedicando ao município. E aí vocês resolvem dar 9 milhões e meio de reais para combater o pombo nas escolas. Aí vocês resolvem gastar 500 mil reais para trazer Paula Fernandes aqui para a cidade. E não tem dinheiro para aumentar dignamente o servidor público municipal? Está tudo errado, né, prefeito? Que Deus ilumine a sua cabeça e que você possa realmente ser justo com os servidores públicos municipais. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E vocês viram essa imagem aí que eu coloquei antes de iniciar o vídeo? Pois bem, essa imagem aí da campanha do prefeito Guti, da última campanha prefeito, das eleições municipais aqui em Guarulhos, que o prefeito usou essa imagem aí para angaria votos, né, afirmando que não iam contratar pessoas, não iam comissionar ninguém, não iam dar cargos em troca de apoio político. E essa imagem se tornou piada aqui no município. Muitos debates aqui, muitas discussões em grupos aí, principalmente grupos no Facebook, eles usam essa figura para tirar sarro do outro ali, ou para criar algum desconforto ali, ou para fazer algum apontamento sobre justamente cargos, né, nomeações em troca de favores. Infelizmente essa figura foi piada mesmo, né, foi uma piada. Porque o que a gente vê na prefeitura é uma grande quantidade de funcionários em cargos de comissão, né, são cargos de confiança, e vê-se nomeações de servidores concursados para cargos pautadas no apoio político. É claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm um cargo de gestor na prefeitura são, não é por indicação, por causa de apoio político ao prefeito. Não é isso, né, não são todos, mas muitos são sim. E acabam, né, esse tipo de nomeação acaba criando problemas aí. Acaba criando problemas, principalmente na qualidade dos serviços e na qualidade do serviço do servidor público. Eu fiz alguns vídeos falando sobre isso. Procurem na playlist Guarulhos em Movimento aqui no canal, e vai ter alguns vídeos sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o link de alguns vídeos sobre isso também, que eu falo dos servidores de Guarulhos. E o prefeito Guti, ele foi eleito com grande apoio dos servidores. Os servidores estavam descontentes ali com a gestão do prefeito anterior, o prefeito Almeida, do Partido dos Trabalhadores, que fez uma segunda gestão bastante emperrada, uma segunda gestão que deixou muitos serviços públicos a desejar. Apesar que a qualidade ainda estava maior que a dessa gestão, em muitos aspectos. A saúde, por exemplo, é gritante. E mesmo com as dificuldades da gestão anterior, estava menos pior. As coisas funcionavam de uma forma um pouco mais rápida, mas acho que tinha mais médicos trabalhando. As unidades ainda funcionavam razoavelmente. O problema é que há bastante demanda mesmo, por ser um serviço público que tem bastante demanda, mas ainda funcionavam. Nessa gestão, as reclamações são muitas, muitas reclamações. Então, é visível que o serviço teve uma queda de qualidade. E esse apoio dos servidores foi justamente porque eles queriam melhorar as coisas. Esse discurso de não trocar apoio por cargos. Acredito que tenha atraído bastante servidores. E depois... Ah, e o prefeito Guti também, ele sempre esteve... Quando ele era vereador, ele estava do lado dos servidores quando tinha alguma reivindicação de melhores salários ou a campanha salarial anual. E quando ele entrou, parece que a coisa mudou. Quando ele virou prefeito, parece que a coisa mudou. Esse ano mesmo, de 2019, o aumento dos servidores foi de 2% só. E parcelado ainda. Os servidores acabaram aceitando por causa de uma gratificação que ia ter para os servidores que ganhassem até X valor, uma coisa assim. Mas foi um aumento real muito pouco, muito baixo. E não cobriu nem mesmo a inflação. Então, assim, eu quero me direcionar aos servidores de Guarulhos aqui que repensem sobre isso, repensem sobre a sua postura como servidor e como cidadão. E também como eleitor. Pensem-nos. Não é porque é servidor público que você tem que arrumar padrinho político aí. Não é assim que funcionam as coisas. Apadrinhamento é uma coisa que te deixa presa, é uma coisa que te deixa amarrada. A pessoa praticamente se vende ali. Então, não é assim que funcionam as coisas. Mas, parece que o discurso do prefeito Gutt, antes de ser prefeito, não está condizente com o discurso atual. Porque a afirmação, a alegação é sempre que falta verbas. Para dar esse aumento de 2%, a alegação é que falta verba, não pode aumentar muito, porque senão vai faltar verba para outras coisas aqui no município. Mas, ao mesmo tempo, o próprio servidor público, ele vê a quantidade de funcionários comissionados trabalhando aí na prefeitura, entrando na prefeitura. fora os que são nomeados e não vão trabalhar. A gente sabe que tem. Teve uma interrupção no vídeo aí, devido a um problema técnico, mas estou voltando aqui. Eu estava falando sobre essa alegação de que não há verba para dar um aumento substancial para os servidores. Mas, ao mesmo tempo, esses servidores veem muitos funcionários comissionados em câmbio da prefeitura. Vem muitos funcionários. Então, eles acabam acreditando que isso é mentira. Que isso não é verdade. Que a alegação do prefeito não é verdadeira. Então, eu acho que o prefeito deveria dialogar mais com os servidores. Parece que aquele diálogo que ele tinha antes, quando era vereador, acabou. Então, ele precisa dialogar mais com os servidores, escutar mais os servidores. Já que tem bastante assessor aí, coloca esses assessores para ouvir os servidores. Estabelecer esse diálogo. Porque as gestores anteriores, eu via que os servidores tinham mais acesso ao prefeito, tinham mais acesso aos assessores do prefeito. com todos os problemas que tinha. Mas, tinha um acesso melhor aos secretários. Então, eu acho que essa forma como o poder público, a prefeitura lida com seus servidores, aqui em Guarulhos, precisa ser repensada, precisa ser discutida, precisa abrir um canal de comunicação melhor, um canal de comunicação mais efetivo, para que esse discurso do prefeito atual, esse discurso atual do prefeito, seja, seja, seja endossado aí com fatos reais. Se não há verba, ok. Não tem verba, mas, por que tanto funcionário comissionado? Por que não valorizar os funcionários concursados, então? Por que não criar um plano de carreira que realmente funcione? Então, são coisas aí, são questionamentos que o servidor acaba não tendo resposta. Porque ele não tem acesso ao prefeito. parece uma coisa distante a seu prefeito, lá, o servidor aqui. Não tem um diálogo assim, então precisa estabelecer um diálogo. Afinal, o prefeito, ele é o chefe de todos os servidores públicos de Guarulhos. Ele é o chefe de todos. E chefe de todos os chefes também. Então, ele precisa ter, conhecer como o servidor público está se sentindo. E eu tenho certeza que se o prefeito andar nas repartições aí, ele vai ouvir muita insatisfação. Principalmente relacionado aos gestores, às gerências. Ele vai ouvir muita reclamação. Muita reclamação. Então, prefeito, eu deixo até uma dica para o senhor aí. Ande pelas repartições. Ano que vem, ano de eleição. O senhor vai se candidatar, prefeito, possivelmente o senhor vai se candidatar ao seu segundo mandato. Então, é importante que o senhor escute os servidores, o que o servidor pensa sobre o senhor, e o que o servidor acha da estrutura, como está sendo conduzida hoje a prefeitura. De como ele está trabalhando, o que ele acha dos gestores. Tenho certeza que se o senhor andar por aí, o senhor vai se surpreender. Não precisa ser necessariamente o senhor, mas pessoas da sua confiança aí, que trabalham aí para o senhor diretamente. Então, é isso. Gostou do vídeo? Compartilhe. Vamos, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar sabendo de quando tem novos e aí,